E aí gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Diogo E aqui é a Bel E aqui é mais uma aventura na neve Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha De se inscrever aí no canal pra ajudar o nosso canal, a nossa família a crescer E não esquece também de clicar no sininho de notificação A gente sabe que algumas atividades na neve custam muito dinheiro Como por exemplo, fazer esqui, fazer snowmobile, fazer snowboard Todas essas coisas são bastante caras, até mesmo você pegar um lift é caro Pensamentos do Diogo Vamos aqui pesquisar um pouquinho pra ver aonde eu vou passar minhas férias no lugar que tenha neve Vamos ver aqui a melhor férias do mundo Hum, Parque Sírio tá, acho que deve ser um bom local pra passar aí Dizem que tem mais neve aí, né? Vamos ver se é bom mesmo Encontrar aqui os preços Vamos ver o bondinho, o lift 504 Até que não tá tão caro assim Vamos ver agora Equipamento, né? Subir lá em cima sem equipamento Não tem jeito Equipamento Tô procurando 77 dólares a diária Vamos fazer o cálculo aqui 24 mais 57 Tendo que agora tem que ver reais, né? Quando que vai ficar isso Exatamente, uns 4 dólares, 4 reais 2.324 Meu amigo Tem jeito não Eu desisto Hoje a gente trouxe pra vocês Algumas atividades que você pode fazer na neve Se divertir com a sua família Sem precisar gastar nada Além da passagem pra ir Porque no Brasil não tem neve, né? A aventura de hoje foi A gente ir pra Logan E fazer um bonequinho de neve que a gente nunca tinha feito E tá aí no Instagram da gente A foto do Magnet ficou muito show Depois, como todo mundo gosta Fazer guerra de neve E por último A gente fez o slering Pra quem você Pra vocês que não sabem o que é slering É quando você pega aqui uma boia Tipo um tobogã Sendo que ao invés da água, né? É na neve Então você escorrega lá e é bem top A cara dele O que é isso? O que é isso? Você vai fazer A gente se coloca aqui Uma coisa que você vê A gente se coloca aqui A gente se coloca aqui Então você vai fazer Fica que é isso? Ela faz Fica, né? Basta Oh, você quer ir lá? Para mim Pra você I am Tá Você tá Então você sabe Fica Música Música Pão 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 Ele não está tão caro Música 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 É tarde Bom, não está certo Giástica Olha a cabeça dele já, hein? Pronto! É, pronto! É, pronto! Coloca! Coloca a costa pra repontar! Ah, é bom! Ah, é fácil! Não pode ir aí! Isso de novo! Aí, Lovonzinho! Aqui, ó! Assim, Alice! Vou fazer, vou fazer! Joga aí, cai aí! Agora sai pra ver o Lovonzinho! Vem cá, boa! Vai! Agora tá falando que é melhor fazer ali, ó! Onde não tem pegada! Ali do lado, vem aqui! Vai, Dudu! Tá vendo? Tá vendo? Tira prazoom! Tira prazoom! Não, não, Alissi. Não, 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 não. Não, 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 não Chegamos aqui para fazer sledding Que é descer de treinó Sledding significa treinó E aí a gente desce na neve Esse aqui é o nosso E aí a gente senta a bundinha aqui E daí a gente vai mostrar para vocês Super legal O Gustavo vem atrás Tem vários tipos Para quem não sabe o que é sledding Lá em Maceió Lá em Natal é esquibunda Lá em Natal desce na areia E aqui na neve Você vai ver esquibunda? Minha bunda é pequena Lá embaixo vocês estão vendo um monte de gente fazendo aqui Tem gente aqui Bota os pés aí Já não enfiar pai Segura aí Não pode soltar não O pai quer matar o menino Segura ali Segura ali Tem um porrinho ali Tem um porrinho ali Vai Alice Tem um porrinho ali 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 Aí! Vai, bota o pé ali, Isabelle! Tendente nível número 2. Deite, 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 deite. Sai, dois. Tendente! Como foi pular nessa rampa? Ai meu Deus! Olha só! Vai morrer agora! Não, você vai na frente! Show! Olha só! Olha só! Olha só a era! Ai vai! Tá achando? Ai que lindo! Mas é pra frente! Ei! Meu pai! Que é onde vai pra frente! Ai que lindo! 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 Desculpa! Fica assim agora, cruza as pernas. Pronto, agora vai. Vem pra sentar agora, vem pra sentar. E é isso pessoal, essa foi a nossa aventura na neve. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aí e também se inscreve no canal. Porque tem muitas pessoas aí que estão assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo porque a gente tá postando muitos vídeos aqui da nossa aventura aqui nos Estados Unidos. E comenta aí, você conhece a neve? Se sim, o que você já fez de legal na neve? Você tem mais algumas outras ideias de atividades gratuitas? Eu já vi gente fazendo, por exemplo, iglu na neve e outras coisas. Então comenta aí embaixo. E se você não conhece, comenta aí um lugar na neve que você gostaria de conhecer. E é isso aí. Beijinho, tchau, tchau.